O sexto promotor de justiça, doutor Paulo Roberto Ferreira Fortes, deixará a comarca de Barretos no próximo dia 31 de julho. O promotor será promovido por merecimento para o cargo de quarto promotor de justiça do município de Francisco Morato, na Grande São Paulo. Atuando em Barretos desde dezembro de 2015, como promotor, o doutor Paulo Fortes teve atuação judicial no campo dos crimes dolosos contra a vida, participando de plenários do júri e presidiu vários inquéritos como curador do patrimônio público. O nosso cargo abrange a defesa do patrimônio público. Dentre todos os objetos que estão incluídos no conceito de patrimônio público, o principal é a defesa da probidade administrativa, razão pela qual ajuizamos algumas ações de improbidade administrativa para defesa e punição dos culpados por atos de improbidade administrativa. As outras atribuições que nós exercemos aqui nesse quase um ano e oito meses abrangem também a corrigedoria das polícias, civil e militar. Também exerci, processei em torno de 40% dos processos criminais que são abarcados pela primeira vara criminal de Barretos. Então, viemos aí fazendo o nosso melhor nesse período para que a qualidade de vida da população de Barretos melhorasse. Inclusive, também no campo do judicial, nós fizemos também em torno de 10 plenários do júri, que são os crimes dolosos contra a vida. O promotor admitiu que com a sua promoção ficará mais perto dos familiares que residem no Rio de Janeiro, mas fez questão de elogiar a comarca e a cidade de Barretos. A comarca de Barretos, e aí eu falo com esse sorriso no rosto, tem uma comarca que vai me deixar saudade, porque a cidade de Barretos é uma cidade realmente muito boa. A qualidade de vida é excelente, é uma cidade que tem estrutura, é um povo, principalmente, é um povo muito acolhedor, são pessoas de bem, é uma cidade que o índice de crime violentos é baixo. Pode-se ver, por exemplo, que em um ano e oito meses eu fiz 10 plenários do júri, pode parecer bastante para um cidadão comum, mas nós que trabalhamos na área sabemos que tem lugar que tem júri toda semana. Então, o índice de roubos também que vem aumentando na cidade de Barretos, nós viemos lutando para tentar diminuir junto com a Polícia Civil, com o Poder Judiciário, apesar de estar aumentando, ainda é um número relativamente baixo, se comparado com outras cidades de 120 mil habitantes, como há hoje em Barretos. Então, é uma cidade que realmente apresenta uma qualidade de vida excelente, um povo muito acolhedor. Nós ficamos muito felizes de poder trabalhar e contribuir, tentar ajudar um pouquinho para a melhora da qualidade de vida da população. Dr. Paulo Roberto Ferreira Fortes também avaliou o momento do Poder Judiciário no país. O Estado, a nação, a nação brasileira, está entrando num trilho, num caminho, ao que tudo indica, sem volta, de defesa da probidade administrativa e de repressão a todo e qualquer ato que atente contra o patrimônio público, seja no campo da improbidade, isso nós já vínhamos fazendo já há bastante tempo, mas me parece que agora, no campo também criminal, o Ministério Público, tanto do Estado de São Paulo, dos outros estados, em especial, em razão do destaque que vem tomando a Operação Lava Jato, vem ganhando bastante relevância. Então, eu entendo que é um momento de grande felicidade, é um caminho sem volta. Eu imagino que agora a população tenha percebido que é importante denunciar aos órgãos públicos de repressão, como a polícia, a Polícia Civil, a Polícia Federal, o Ministério Público, os atos de malfeitos por parte dos administradores públicos, e eu o vejo com grande felicidade. Eu acho que é um caminho sem volta de ascendência e de melhora na nossa qualidade de vida, em razão, agora sim, da efetiva repressão de atos ilícitos.